Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezende, viu? Aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog. E, gente, eu tô aqui hoje pra um vlog diferente, um vlog em que eu vou mostrar pra vocês algumas das coisas que aconteceram, né, de bizarro na casa assombrada, tá bom? Bom, a respeito de alguns comentários do outro vídeo sobre a roupa do Poc, meus shorts e tal, cara, o Ambu, ele tinha levado uma bolsa e a gente colocou uma troca de roupa de cada um pra lá, pra caso acontecesse alguma coisa, né? Então as roupas estavam todas dentro da bolsinha do Ambu, inclusive a luz negra, a lanterna, o celular, todas as coisas. Mas, enfim, gente, hoje eu vou falar sobre algumas coisas estranhas que aconteceram, tá, na casa assombrada e vou mostrar pra vocês, tá bom? Porque a gente deu uma olhada em tudo e tal, depois do que aconteceu, né, e a gente tá tentando procurar, descobrir alguma coisa diferente aqui. Então, vamos lá, a primeira foto que a gente tem é lá do começo, quando a gente começou a ir na casa, que a gente viu uma sombra passar ali naquele fecho de luz ali, ó, esse fechinho de luz aqui, ó, exatamente aqui, ó, entendeu? Foi exatamente aqui que a gente viu uma sombra passar, que foi a primeira coisa que a gente já ficou meio assustado, tá? Isso aqui foi a primeira coisa que aconteceu, foi essa sombra, ela apareceu, a gente foi atrás pra ver o que era, não tinha nada ali no quarto, né? Bom, essa aqui é a foto que mais me mandam na vida, juro, eu acho que eu recebo 300 e-mails dessa foto todos os dias e realmente é uma foto muito perturbadora, velho. Porque a gente tava jogando oidia lá na casa assombrada e aí, mano, tem um ser ali atrás, tá ligado? Tipo assim, olha isso, calma, eu vou mostrar aqui certinho, olha isso, é uma pessoa, velho, ali atrás, tipo assim, só tava eu, o poker e o câmera. Não tinha como ter alguém ali. Então, essa é a foto que mais me assusta de todas, 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 todos os prints que já me mandaram, de todas as coisas que já me falaram, essa é a foto que mais me assusta porque realmente tinha alguém aquele dia junto com a gente, graças a Deus não aconteceu nada, né? Se bem que foi o dia, foi o dia que o copo quebrou, exatamente, foi o dia que o copo quebrou, se eu não me engano, tá? Talvez tenha alguma coisa a ver, não sei, velho, não sei, eu tô chutando aqui pra vocês, tá? Aqui foi quando o copo quebrou, tá? Que a gente foi lá, a gente foi dar uma olhada e o copo quebrou do nada. Talvez tenha alguma coisa a ver, sim, essa pessoa que tava lá, né, e o copo ter quebrado. Não sei, não dá pra gente afirmar alguma coisa. Eu só sei que tem alguém lá na casa fazendo alguma coisa, entendeu? É o morador, não é o morador, é alguém que tá lá só pra zoar, não sei. Só sei que tem alguém entrando lá com o intuito de fazer alguma coisa com a gente, né? Porque trancaram a gente, fizeram aquele negócio da boneca lá embaixo justamente pra gente ir lá, pra eles trancarem lá em cima. Então alguma coisa estranha tá acontecendo. Essa outra foto aqui, galera, foi de quando a gente chegou lá e o oito já tava completamente destruído. O tabuleiro tava quebrado, né? Também foi uma coisa que não foi a gente que fez, mas a gente tinha deixado o tabuleiro lá, né? E aí quando a gente chegou o tabuleiro tava quebrado em três pedaços. Três pedaços. Tá? Foi bem assustador isso também, ok? Porque o copo já tinha quebrado, o tabuleiro quebrou, uma vela tinha sumido. Enfim, alguma coisa tinha acontecido ali, né? Temos essa outra foto aqui, gente. Foi quando uma cadeira sumiu. Uma cadeira sumiu. Tinha uma cadeira naquele quarto ali que tá o círculo quadrado. Esse quarto a gente nem entra muito porque ali é um lugar onde tem ninho de morcego. Ou seja, tem muito morcego. A gente andando ali já havia uns quatro, cinco, seis morcegos voando ali. É bem assustador. Então a gente sempre procura não entrar naquele quarto. Só que tinha uma cadeira bem velha, bem arregaçada, posicionada ali. E aí a gente ouviu o barulho da cadeira sendo arrastada. E ela voou lá pra dentro. A gente não viu quem fez isso, a gente não viu o que aconteceu. A gente só sabe que a cadeira realmente sumiu. Esse dia aqui foi quando a gente encontrou a boneca na piscina. Vocês podem ver que a piscina tava cheia. Por quê? Porque tinha passado uma época de chuva. Então a piscina tinha acumulado ali uma água, né? Tava uma água parada. Coisa que agora, quando a gente foi lá esses dias, não tinha mais. Porque já tinha secado essa água. Mas foi o dia que a gente encontrou a boneca, galera. Que foi bem assustador também. Foi muito tenso. Porque a gente ali descobriu que tinha alguma coisa errada. Porque, como eu falo sempre, ou alguém tinha colocado ou alguma coisa sobrenatural tinha acontecido. Essa boneca a gente trouxe pra casa, porque depois a gente só encontrou a cabeça dela, né? Mas antes tem essa cadeira aqui que caiu. Essa cadeira que caiu também foi muito tenso. Porque a gente tava na sacada ali. E aí, do nada, caiu uma cadeira, velho. Caiu uma cadeira. Aí eu te falo, mano, como que o espírito vai ter força pra empurrar uma cadeira desse tamanho? Entendeu? É aí que eu fico meio assim. O morador já estava lá. Quem me garante que não foi o morador que jogou essa cadeira? Pra assustar a gente. Entendeu? Aí que tá o X na questão. Então, essa cadeira aí foi um negócio que assustou demais, 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 demais mesmo. E foi jogada do andar de cima. Essa foto é uma foto que dá muito calafrio, porque a luz fez uma cruz ali na pilastra. Quem me mandou essa foto foram os inscritos. Aliás, todas essas fotos que eu tô mostrando aqui foram os inscritos que me mandaram, tá? Ali, realmente, tem uma pilastra e a luz fez uma cruz ali. Isso é bem assustador. Dá bastante medo também, tá? Enfim, isso foi um negócio bem tenso, porque eu não tinha visto. Fui ver agora nos meus e-mails, quando eu fui abrir pra ver o que a galera me mandava, né? Esse dia foi quando a gente pegou a cabeça da boneca. A cabeça da boneca surgiu, tipo, só ela, ó. O corpo sumiu, né? E ela tava limpinha ainda. A gente decidiu trazer pra cá depois que... Não, a gente deixou lá. Verdade, joguei. Deixei lá e depois apareceu aqui em casa, toda arregaçada. Então, esse é um negócio, sei lá, se pensar também. E outra. Vocês podem perceber que ali a água já tinha secado, então passou um tempo, né? E por último, galera, essa foto aqui... Essa foto aqui dá muito medo. Dá muito medo. Por quê? Porque eu não sei se vocês repararam, mas no vídeo que a gente ficou trancado lá, tem uma pessoa ali. Olha isso. Eu vou fazer o contorno certinho. Ó, ombro, cabeça, ombro, corpo. Ó, vou mostrar de novo. Ó, o braço, ombro, cabeça, corpo. Então, tinha alguém ali na sacada, na varanda. E a gente não viu nada. Provavelmente, essa pessoa foi a pessoa que trancou a gente lá dentro. Entendeu? Que talvez seja um morador ou talvez seja uma outra pessoa. Que a gente não sabe quem é. Né? Então, velho, essa foto é com certeza a que mais me assusta. Junto com essa aqui também, né? Essa aqui da pessoa que apareceu. Você pode ver que, cara, eu posso estar ficando louco, mas a silhueta, a sombra é muito parecida, velho. Olha isso. Ombro largo. Ó, repara no ombro, tá? Ombro largo, cabeça fina. Olha ali. Ó, ombro largo. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Olha isso. Ombro largo, cabeça fina. Entendeu? Eu tenho quase certeza que é a mesma pessoa. Entendeu? Então, isso é de assustar um pouco. Isso é de assustar um pouco. Porque não dá pra saber se é um morador ou uma terceira pessoa. Tá bom? Mas, gente. Esse aqui ficou o vídeo mostrando pra vocês algumas das provas. Né? Que tem alguma coisa bizarra lá na casa. Vocês me mandaram 90% das fotos. Então, muito obrigado. Essa foto aqui eu não tinha visto. Quem me mandou o e-mail foi o Arthur. Tá? Arthur, valeu aí. Tá? Muito obrigado. E, mano. O resto dos e-mails, muito obrigado a todo mundo que mandou também. Tá bom? Um beijo pra todos vocês. Deixa muito like nesse vídeo. 100 mil joinhas é a nossa meta. E não se esquece que teve mais três vídeos além desse. Meio dia, duas, seis e oito. Então, um grande beijo pra todos vocês. Valeu, falou e tchau. Tchau. Tchau.